O Colégio Jesus Maria José completou em janeiro 15 anos de atividades no setor Faz Salvilha, em Goiânia. Mas as comemorações vão até o fim do ano, já que a unidade tem muito a celebrar pelo ensino católico e voltado para o progresso das famílias. Neste sábado, uma missa reuniu toda a comunidade. A construção do Colégio Jesus Maria José foi bem programada e o local escolhido com todo o cuidado. O setor Faz Salvilha não tinha uma unidade de ensino católica, mas há 15 anos essa realidade mudou com a chegada da Associação Religiosa e Beneficiente Jesus Maria José. Nós começamos com bastante expectativa porque as irmãs trabalhavam atualmente só na área pastoral, na paróquia, catequese. E quando nós viemos para cá, nós sentimos que a gente poderia ter um lugar de evangelização. Os pais realmente, eles não conheciam a nossa educação, não conheciam a filosofia de Jesus Maria José, a nossa espiritualidade, mas eles acreditaram nas irmãs. Foi muito bom, assim, eu sempre tive apoio muito forte dos pais, da população. Entre as atividades de comemoração pelos 15 anos da unidade de ensino, completados em janeiro, neste sábado foi realizada uma missa em ação de graças, celebrada pelo Monsenhor Luiz Lobo. Muito louvor e alegria marcaram a noite. Como instituição irmã da PUC, estamos aqui presentes, cumprimentando a toda esta congregação religiosa e a toda a comunidade educativa que integra essa escola. Hoje a unidade possui 365 alunos matriculados do maternal ao nono ano. As famílias compareceram à atividade para agradecer o ensino que é aplicado pelo Colégio Jesus Maria José. Mas foram os jovens que deixaram o recado mais esperado de toda a direção da unidade, o reconhecimento de um trabalho bem feito a cada dia. Aqui a gente tem uma matéria que em outros colégios às vezes não tem, que é a filosofia, que ajuda bastante na formulação dos pensamentos dos alunos e ajuda também no crescimento da educação deles. A escola tem uma estrutura que dá para a gente já, a gente está aqui no sétimo ano, a gente já sabe, a gente está fazendo simulado, teste do Enem. Hoje tudo informatizado, as nossas crianças também, tem a tecnologia que auxilia. Obrigada. Obrigada.